envolvendo uma moto e um carro na manhã de hoje em Santa Rita, foi no bairro de Tibiri. Ó, as vítimas estavam na motocicleta quando um carro que vinha atrás encostou na moto, né, bateu na traseira e aí eles acabaram caindo. O motorista do carro que provocou esse acidente, ó, foi-se embora, fugiu sem prestar socorro. E aí o homem de 40 anos está no hospital de trauma, segundo lá o boletim, o estado de saúde dele é considerado regular. E a mulher que demorou a ser socorrida por falta de maca, é isso mesmo? Pois é, não tinha maca para levar a mulher. Ela foi levada para o hospital de trauma pelo corpo de bombeiros e também permanece internada, segundo as informações do boletim, em estado de saúde considerado regular. Mas olha, as imagens são fortes, viu? Então nós estamos contando aqui o que poderia ser mais uma tragédia de trânsito envolvendo, né, moto. Nesse caso, o motorista que provocou o acidente foi-se embora, mas a polícia vai identificá-lo com certeza, né, porque pelo estado que ficou ali o veículo, logo, logo a polícia chega nele e ele vai ter que explicar o que foi que aconteceu. Mas aí está o casal, né, um homem e uma mulher levados para o hospital de trauma. Graças a Deus, apesar de os pesares, o estado de saúde considerado regular e, mais uma vez, fica a nossa torcida para que a saúde deles seja reestabelecida e moto é complicado, né, meu povo? Deixa eu mudar de assunto agora.